Botafogo e Bahia duelam às 18h30, deste domingo em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Com cinco vitórias seguidas, o Botafogo chega embalado com Arthur Jorge. O alvinegro superou vitória, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira e ocupa a liderança do Brasileirão. A questão física continua sendo a prioridade para o português, que já colocou um time com mudanças para enfrentar o Vitória, no meio da semana. Com duelo diante da LDU pela Comebol Libertadores, marcado para a próxima quarta-feira, a tendência é que o time siga passando por mudanças pontuais. Provável time, John, Damian Soares, Lucas Halter Bastos, Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique Gefinho, Oscar Romero, Júnior Santos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.